bom dia tudo bem é agora que eu tô conseguindo abrir os comentários vou fazer um vídeo rápido e ver se consigo postar hoje graças a Deus voltou a internet bem devagar mas voltou é seguinte perguntaram assim Takui o que que você acha do calibre 45 compra ou não compra bom KL-45 tem um bom poder de parada porém diminui a capacidade e tem um maior recurso né se você vai comprar uma pistola KL-45 de preferência compre uma arma muito parecida porque a mas Takui a minha pistola 840 e eu quero comprar uma 45 em Belm por exemplo ou 45 Taurus monofilar né e também modelo 1911 o grande problema que o sistema de mecanismo é diferente né só tem trava para engatilhar e desengatilhar não tem desarmador do cão um monte de coisa né o botão também é um pouquinho diferente eu acho que a 840 se não me engano é ambidextra posso estar até enganado mas acho que ambidextra que eu não tenho 840 né então tem essa desvantagem e desvantagem se você começar a trabalhar com duas armas diferentes você na hora que mais precisar fazer uma recarga você vai sentir um pouquinho de dificuldade então eu sempre falo compra no mesmo calibre que seria melhor o mais compacta se é 840 compra 840 C mas se o seu sonho é 45 compra uma 45 tá certo mas lembrando que treine eu falo isso porque munição 45 é muito mais difícil de encontrar por aí tá bom mas Takui aí se eu tenho uma pistola 840 eu quero um revólver totalmente diferente a memória muscular de você atirar com uma arma pistola e você pegar um revólver que só tem cinco ou seis disparos até sete é bem difícil porque você tem que se defender em ação dupla e lembrando que a capacidade é menor Takui aí você só fala mal de revólver não eu amo revólver mas hoje hoje pensando bem em calibre é de defesa para rua eu realmente a capacidade do revólver menor tudo exige treino tá certo então vi um fiz um tô fazendo um vídeo muito rápido aqui só para responder pessoal me perdoem que eu não tô conseguindo responder a todo mundo que é bastante agora que eu tô conseguindo ler os comentários só fiz respondi pouquíssimo mas muito muito obrigado aí pessoal por tudo até mais tchau